Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Capitão da Indústria e a luta continua, companheiros. E agora eu esquerdei, hein? Bom, vamos lá. No episódio passado acho que finalizamos a parte do aço, né? Reparem aqui que eu agora estou com duas indústrias aí de fundir aço, duas fundições de aço, não, desculpa, de ferro, né? A fundição de aço ainda está aqui no mesmo lugar. Eu aumentei a minha produção de comida, né? Dobrei só aqui, né? Copiei daqui para cá, né? Outra produção igual, né? E acho que aumentei talvez minha produção de cobre. É, também aumentei a minha produção de cobre. Ah, Marcelo, mas deu muito trabalho? Não, porque eu tenho uma ótima notícia para dar para vocês. Agora, acabou de sair, inclusive, é possível copiar junto com os transportes. Olha aí que beleza, agora copia os transportes junto, ó. Esteiras e tubulações são copiadas agora junto com a Blueprint. Eu falei que não ia demorar muito, né? Não tinha como eles não resolverem esse detalhe aí, não podia ficar dessa forma. Mas vamos lá. Eu acho que de atualização importante, assim, eu acho que é só essa mesmo. É só essa. Bom, vamos lá. Foram liberados ali várias coisas ali, ó. Biocombustível foi liberado, tá? Isso vai me dar ali mais duas construções. Já já nós vamos falar a respeito... Já já não, né? Vamos ir falando uma por uma. Só que como liberou o biocombustível agora e também acho que liberou... Cadê? O cultivo de milho. Aqui, ó. Liberou o cultivo de milho. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas plantações que estão aqui em cima, aqui, ó. Uma eu vou colocar para plantar milho. Essa aqui eu vou colocar para plantar milho. O equilíbrio de fertilidade vai ficar em 77%. E essa outra aqui eu vou colocar para plantar trigo, né? Que são as duas plantações... Opa! Ah, tá certo. Essa aqui eu vou colocar para plantar trigo. A fertilidade ali, o equilíbrio ficou em 76,8%. Beleza. Então, agora nós temos mais duas plantações aqui, né? Fora isso, foi liberado ali para mim, tá? O cultivo e processamento de trigo, né? Já já a gente entra nisso aqui também. O fertilizante orgânico, que vem junto com essa outra construção. Nós também vamos trabalhar ela já já, tá? Os decretos 3. Foi liberado aqui. Vamos ver o que eu posso já liberar aqui. Agora eu posso aumentar o crescimento. Eu tinha pausado o crescimento, mas eu vou liberar de novo aqui, ó. O crescimento populacional impulsionado, mas eu vou liberar o 1 só. Não vou liberar o 3, não, porque eu liberei até o 3, ó. Então eu vou deixar no 1 aqui, ó. Para a minha população... Eita, aumentou de 5,5? Caramba! Tá bom, vamos deixar assim. Por enquanto, porque talvez falte trabalhadores aí, né? Porque eu só tenho 36. Vamos liberar aqui essas construções aqui, ó. Entrega rápida. E já acho que eu já vou dar upgrade já nessa aqui, né? Então vamos deixar assim, por enquanto. Tira esse aqui. Beleza. O que acontece? Eu tenho mais um navio disponível, né? Mas eu não tenho o porto. Eu não tenho esse porto aqui, ó. Tá? E o problema disso aqui é que é horrível colocar esses caras aqui na mesma... Na mesma reta. Na verdade, não dá para pôr eles na mesma reta, a não ser que tenha uma certa distância. Tá vendo aqui, ó. Para eu colocar esse outro aqui, eu teria que colocar mais ou menos aqui, ó. Eu comecei a jogar material aqui, ó. Dispensar material nessa área aqui. Mas ainda não deu, ó. A distância. Eu precisava de mais um para poder liberar mais um navio. Acho que eu vou colocar ele aqui, ó. Acho que aqui dá, ó. Olha lá, tá vendo? Ele fica pegando ali no outro porto, ó. Ó, aqui eu posso construir. Não, não posso também, ó. Tá pegando ali no outro porto, ali, ó. Tem um negocinho vermelho ali no canto. Quando tiver aquilo ali, ó. Tá vendo? Olha lá. Marcando vermelho, ó. Tem que ir puxando para cá até eu achar um lugar onde não vai mais pegar. Ó, aqui não pega, ó. Acho que eu vou pôr aqui, ó. Não, aqui ainda não dá, não dá. Aqui dá. Aí, vou colocar aqui, ó. Vamos. Entrega rápida. Agora a gente só trabalha com entregas rápidas. Por que que eu tô fazendo isso? Agora eu preciso dar uma melhorada aqui na minha plataforma de petróleo. Que eu acho que ela não vai dar conta, não, viu? Acho que eu vou ter que dar uma aprimorada nela aqui pro nível 4. Pra aumentar essa produção aqui de petróleo. Tem muito barril ainda pra retirar. Eu só tirei 3% até agora. Mas um navio só, ele tá tirando muito rápido aqui, ó. Não tá dando conta. Então eu vou dar uma aprimorada pro nível 4. Vamos carregar o navio. Eu tenho que ir até o navio aqui e carregar ele, ó. Até o porto, quer dizer, né? E começar a carregar o navio. Aí eles vão começar essa entrega aqui no navio. Assim que ele tiver carregado, o jogo vai me avisar aqui em cima. Módulo de carga. Vamos lá. Vamos colocar aqui o módulo de líquido. Um aqui. E um aqui. Paga pra ver. Eu tô cheio do dinheiro aí. Tô tranquilão. Vou colocar o módulo de carga aqui. Ó, ele já encostou aqui, ó. Só que ele não vai sair enquanto não tiver nada pra trazer lá. Só que é o seguinte. Eu tenho que levar esse petróleo até aqui, mano. Putz, aí eu acho que eu vou ter que puxar o encanamento mesmo. Não vai ter jeito. Eu não vou levar isso aqui com... Será que eu consigo puxar assim? Fazer esse óleo duto aqui? Depois eu troco de lugar, né? Mas por enquanto eu preciso. Ó, tem que carregar isso aqui, ó. Manter cheio. Beleza. Né? Eu já posso fazer o nível 2, mas não precisa por enquanto. E vamos puxar um duto 2 aqui, porque tem que ser o 2, né? Não pode ser o 1. É muito pouco. É... Levantar ele aqui na terceira. Eu tô usando assim agora, tá? Eu passei a trabalhar dessa forma agora. Acho melhor trabalhar já no nível alto. E depois você só puxa o que você quer. Agora eu preciso levar esse cara aqui. Fazer assim, ó. Trazer ele até aqui. Daqui eu puxo ele pra cá. Eu vou trazer ele o mais na costa possível aqui que eu conseguir. Aqui. Aí não, joguinho. Aí você tá me trollando. Por que que eu... Aí, aqui. Consigo passar aqui, será? Consigo. E aqui, consigo passar? Deixa eu ver. Boa. Aê, boa. Dá pra passar. Vambora. Aqui. É, aqui eu vou ter que passar por aqui, eu acho. Aqui. E aqui, vambora. Diretão. Aqui. Opa. Sem dar erro. Ó, tá dando certo, ó. É, deu uma entortadinha ali no meio ali, mas não tem problema não. Aqui. Aqui. E esse gasoduto, ele liga aqui, né? Na verdade, não é um gasoduto, não. É um oleoduto. Não é um gasoduto, Marcelo. Ele liga aqui, ó. Aí, ó. Agora sim. Vamos pagar pra ver quanto custa. Pra pagar esse oleoduto aqui. 3.9 e 160 peças. Tá bom. Paguei. Vai demorar pra construir isso aqui, viu? Ó. Ó o tamanho do bicho. Ó, deu essa curvinha aqui, mas não tem problema não. Eu preciso começar a trazer petróleo de mais longe. Né? Que senão vai... Vai dar ruim aí meu petróleo. Acho que meu combustível já tá começando a... Ah, já arregou, na verdade. Caramba. Tá, vamos lá. Vamos aqui pra área da... Das plantações. Eu mandei plantar aqui outras coisas. Tá sobrando batata. Vamos começar pela parte do... Vamos ver. Do gás, né? Deixa eu ver aqui onde é que ele vai. Acho que ele vai aqui na parte de reciclagem. Gestão de resíduos. Ó, aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Digestor anaeróbico. Com ele, eu posso transformar batata em gás e composto. E trigo em gás e composto. Tá, então ele me libera essas duas receitas aqui pra produção de gás. Tá? Esse gás, eu posso transformar ele mais pra frente em combustível. Aqui, ó. Aqui, ó. Tem uma receita aqui, ó. Na unidade de craqueamento que eu já tenho também. Já tá liberada. Eu junto 36 de gás com 36 de oxigênio. E eu produzo diesel e dióxido de carbono. Interessante, né? Então isso quer dizer que eu posso transformar comida em diesel. Né? Seria um biodiesel, né? Eu acho que seria biodiesel. Eu acho que seria ali o correto. Então vamos lá. Vamos começar com esse digestor aqui, anaeróbico. Mas só que é o seguinte. Eu queria, na verdade, era trazer esse material já com esteiras. Mas eu não queria ficar gastando muita esteira, mano. É meio limitado aí, né? Negócio das esteiras. E falar nisso, eu acho que eu preciso de mais coletadeira de árvore, hein? Eu só tô com 15 só. Ó, o navio já tá carregado, ó. Plataforma de petróleo. Vamos lá. E aqui, ó. Entregar carga. Só entregar. E aí ele começa ali o processo. Lembrando que vai gente pra cacete, tá? Na plataforma. Eu acho que vai dobrar isso aqui de 36. Eu acho que vai pra 70 e pouco. 78, eu acho. Alguma coisa assim. Tá? Mas aí vai... Eu posso colocar quatro vezes aqui na produção. Tá? Então eu preciso de mais gente mesmo. Não tem jeito. Então deixa entrando mais gente aí. O navio deve tá saindo já. Saiu. Beleza. Liberei também reciclagem. Tá? A parte da reciclagem, por enquanto, não vai dar pra trabalhar. Porque... Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. A central de triagem ali da reciclagem. Ela pede 400 peças de construção 3. Eu não tenho isso ainda. E vai demorar um pouquinho ainda pra eu ter. Tá? Mas já tá liberada aí a parte de reciclagem. Então, mais pra frente a gente vai poder fazer o seguinte. Na hora de produzir aqui a manutenção. A gente vai ter outra receita aqui embaixo. Aqui, ó. Que ela vai... Além de produzir a manutenção. Ela ainda vai produzir recicláveis no processo. E aí a gente pode depois transformar esses recicláveis em... Em minérios, né? Pra fundir. Minérios de fundição. Eles vêm pra cá, pras fundições. Pra poder produzir outras coisas aí. Se eu não me engano, tem até ouro no processo. É ali, tá vendo? É... Sucata de ferro. Sucata de copo. Sucata de ouro. E vidro quebrado. Beleza? Então, por enquanto, a gente ainda não vai mexer com a reciclagem. Mais pra frente. É... Grandes veículos. Liberado também. Mas eu acho que pra começar a produzir... Além de ter que fazer vidro, né? Eu preciso de vidro. Vamos dispensar aqui. Eu acho que eu tenho que dar um... Ah, eu já dei upgrade. Aqui, ó. Depósito de veículos já tá no 2 já. Então, agora eu já posso produzir os caminhão mais parrudo aí. Que carrega 60 de carga. Tá? Esse caminhãozinho pequeno carrega 20, ó. Esse aqui carrega 60 e tem a escavadeira... A escavadora aqui, ó. Grande, ó. Ela... Ela enche um caminhãozinho pequeno, né? Por vez. Ela consegue tirar 20. Essa aqui só tira 6, se eu não me engano. É isso mesmo. E a colheitadeira de árvore. Tá? Que se eu não me engano, acho que ela só é mais rápida. Ela é mais rápida. Só que, de qualquer forma, eu preciso de mais... Pelo menos umas duas colheitadeiras aí pra ajudar nas árvores. Até eu encontrar uma serrarelia no... Uma serraria, na verdade, né? Uma serraria no mapa. Então, eu vou colocar aqui pra fazer duas aqui. Só que eu tenho que tirar dois caminhões. Deixa eu ver se tem caminhão parado aqui em algum lugar. Tem esses aqui que estão entregando. Cadê? Ó, esse aqui que tá passando aqui, ó. Sucatear ele. E esse aqui... Cadê? Tem mais algum outro vazio? Aqui, ó. Sucatear esse aqui também. E aí, eu consigo produzir mais duas colheitadeiras de árvore pra ajudar... Essa aqui que já tá limpando aqui em cima. Aqui embaixo, eu já limpei tudo, ó. Tá? E aí, eu já tô limpando essa parte superior aqui. Beleza, vamos lá. Ainda não trocou a plantação aqui, né? Ainda não. Tá no processo agora de esterco, né? Tá colocando esterco ali. Bom, vamos lá. O digestor anaeróbico, com batata, ele gasta 14 batatas, produz 5 de gás e 1 composto. Com o trigo, ele consome 7,3 de trigo, só que ele produz 6 de gás e 0,7 de composto. Só que o trigo, ele tem, se eu não me engano, ele demora 6 meses pra crescer. O trigo, ó. O milho demora 4 meses e o trigo, ele demora 6 meses pra crescer. Tá? E a batata demora 3, né? A batata é 3 meses de crescimento. Então, eu ainda não parei pra analisar, não. Mas eu acredito que o trigo, ele é um pouco mais eficiente. Acredito que o trigo seja um pouco mais eficiente do que utilizar batata. Então, vamos lá. Vamos colocar esse digestor anaeróbico meio que perto aqui, tipo aqui assim, ó. Acho que aqui tá bom, né? A entrada dele... Aqui, ó. Tá vendo? Batata e trigo. Pode entrar por ali. Eu vou colocar ele por aqui assim, ó. Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou puxar daqui, ó. Tá vendo? Ele tem as saídas aqui, ó. Tem a saída de material comestível, né? E tem aqui a saída direta aqui, ó. Dos grãos, né? A saída dos grãos aqui, ó. E aqui sai... Verduras, né? Aqui só sai verduras. Vou pegar aqui o transporte e aqui tem que ser uma esteira a granel. Eu não vou usar as esteiras 2 ainda, porque elas usam peças de construção 3. Ó, tá vendo? Esse aqui, ó. Ele carrega trigo e carrega batata. Tá vendo? Mas ele não carrega verduras, ó. A verdura tem que ser a esteira plana. Olha lá, tá vendo? A verdura tá aqui, ó. Na esteira plana. Então, é a esteira a granel mesmo. Vou colocar ela aqui. Vamos fazer aquele esqueminha. Subir 3 de altura. Desconecta aqui. E eu vou puxar isso aqui pra cá, ó. Pega a rota alternativa. Vai vir nessa direção aqui, né? Aqui. Aqui. E vai finalizar entrando... Se eu deixar... Acho que eu vou até construir nessa altura aqui mesmo. E aí eu finalizo encaixando ela aqui direto assim, de cima pra baixo, ó. Eu acho que esse aqui é a melhor maneira de construir no jogo, viu? Transportes. É sempre utilizar a parte mais alta e depois fazer os encaixes. Agora eu clico aqui e encaixo aqui, ó. Que aí o jogo se encarrega de fazer o resto, ó. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, ó. 3 de altura. Né? Não... Pô, pra não encaixar, já saiu da altura de onde eu quero encaixar aqui, ó. E vou direto pra lá, ó. Pimba. E pimba. Olha lá, ó. Que beleza. Ah, mas esse aqui é milho, né? Não, então esse aqui não vai pra lá, não. Pera aí. Desconecta. Esse aqui é milho. Milho, depois a gente vê o que faz com ele. Por enquanto, vamos só trabalhar aqui com o trigo aqui. Então esse trigo vai ser produzido. Vamos pagar pra ver. Não, pago pra ver mesmo, tá? Porque tá sobrando unit. Meu unit é positivo. Tá? Eu tenho um limite de 124, então eu tenho que gastar. Tá? O unit, ele não vai entrar aí infinitamente. Deixa eu dar um upgrade aqui nessa... Nesse aqui, pra aumentar a quantidade de gente morando. Entrega rápida. Pago pra ver. Agora aqui também, ó. Pago pra ver. E aqui é o seguinte. Navio Cargueira está com pouco combustível. Tá? Já vão começar a carregar aqui. É que eu não tenho realmente o combustível, né? Na verdade eu até tenho, mas... Vamos trocar um pouco de carvão. Eu tenho 3.700 de carvão. Vamos pegar aqui um pouco de combustível até eu regularizar essa produção aqui, ó. Vamos entregar todo o carvão que a gente tem. Esgotado. Acabou. Comprei tudo. Tem mais alguma... Deixa eu ver. Não, aqui é combustível por carvão. Sai fora, não tô maluco. E aqui? O que a gente tem aqui nesse assentamento? Temos aqui nada. As trocas de peças de construção são horríveis, né? No jogo. As peças de construção no jogo são um baita gargalo. Inclusive vocês podem ver que eu puxei aqui algumas esteiras aqui, ó. Pra produção automática aqui das peças de construção. Porque é um gargalo enorme, tá? Se você não automatizar a fabricação das peças de construção. Aqui o meu tá meio travado no momento. Porque tá faltando madeira, né? Tá faltando madeira. Por isso que eu tô fazendo mais duas colhetadeiras aqui, ó. Fazer uma entrega rápida aqui pra construir logo ela. E aí eu dou dois caminhãozinhos pra ela. Ela vai lá produzir madeira também. Junto com a outra. Mesmo você colocando a entrega rápida. Mesmo assim ela tem que fazer o processo ali, né? De entrega. Eu faço entrega rápida nessa próxima aqui também. A colhetadeira deve tá saindo aqui agora. Aqui, ó. Vem pro pai, vem. E aí eu já dou dois caminhãozinhos pra ela. Perfeito. Aí quando sair a outra eu já dou o caminhãozinho pra ela também. Digestor tá sem receita selecionada. Vamos colocar as duas receitas? Tanto faz. Né? É muito lento o processo de produção dele. Ele produz... Cinco... Putz, eu acho que eu vou colocar... Eu acho que eu vou colocar dois desse aqui, hein? Acho que eu vou colocar dois desse aqui. Se você dá um Ctrl-C agora na estrutura e você... É... Você dá um Ctrl-C e você... Como é que é mesmo? Eu esqueci como é que é o esquema. Pra copiar a estrutura e já colar ela com as configurações. Não lembro mais. Ctrl-C copia as configurações. Ah, não vou lembrar qual que é o atalho. Não é Ctrl-C, Ctrl-C é pra... É, se você dá um Ctrl-C na estrutura e você segura o... Tá certo, é isso mesmo. Se você dá um Ctrl-C e você segura o Shift e clica na estrutura. Você cola ela já com as receitas agora. Acho que é isso, né? Deixa eu ver. É isso mesmo, olha lá. Tá vendo? Se você cola ela segurando o Shift, já cola com todas as receitas. Isso eu não sei, mas eu acho que não funciona pra copia em massa, tá? Quer ver? Vamos fazer um teste aqui, ó. Vou dar um Ctrl-C segurando o Shift aqui, ó. E vou colar aqui, ó. Tô segurando o Shift ainda. Vamos ver se ficou as configurações. Pelo visto, acho que sim, né? Parece que sim, ó. Desligado, desligado. É, ficou sim. Agora eu vou fazer sem segurar o Shift. Vamos ver. Copiei e colei aqui. Sem segurar o Shift agora. É isso mesmo. Se você segurar o Shift na sua Blueprint, você já cola ela com todas as configurações, tá? Isso também é novidade, tá? Isso não tinha antes no jogo. Antigamente você tinha que copiar, colar e depois sair colando as configurações, tá? Então, aí uma inovação aí que vai ajudar bastante. Então, agora aqui é uma entrega rápida. E eu vou distribuir essa esteira, a granel, aqui, né? Eu posso... Não posso engatar ela aqui, não? Ah, eu tenho que subir ela. U. É, então. Eu vou tirar essa aqui, ó. Vou tirar esse pedaço. Assim. Porque aí eu consigo puxar pra cá e depois eu puxo uma pra outra ali, ó. Será que vai ficar legal? É porque a outra vai entrar aqui por trás, ó. Senão eu não consigo fazer essa curva. Olha lá, tá vendo? 3 de altura, desconecta. Vem até aqui. E vem até aqui. Aí agora que eu aperto o R pra conectar de volta. Isso, boa. E aqui eu vou fazer a mesma coisa agora. Só que daqui pra baixo. Vou ter que tirar isso aqui, ó. Não vai me atrapalhar. Desconstrução rápida. Puxa daqui pra cá. Aí, boa. Beleza. Certinho. Agora eu tenho dois. Pô, acho que eu devia ter colocado eles espelhados, né? Ah, de qualquer maneira eu ia ter que pôr o duto, né? Vai sair daqui o gás. E vai sair daqui o composto. Aí eu colocar aí o composto pra fora e o gás pelo meio. Não sei. Eu acho que... Putz, e agora, hein? Acho que eu devia ter colocado eles pro mesmo lado. Ó, o jogo me avisou que a colheitadeira não tem caminhão atribuído, ó. Vamos dar dois caminhãozinhos pra ela. Dois caminhãozinhos pra ela. Beleza. Tem que tirar alguns caminhões daqui, né? Tá sobrando caminhão aqui no ferro aqui, ó. Pra melhorar minhas entregas, ó. Vamos deixar só dez caminhões aqui. Dois, quatro, seis. Seis, por enquanto. Se começar a cair aqui o ferro aqui, eu coloco. Tá vendo? Tá tudo cheio de ferro já. As produções. Seis aqui. No cobre tem quantos? É a logística do jogo, né? Você toda hora tem que ficar... Ó, tá vendo? Aqui no cobre tá faltando. Tá faltando no cobre. Não tá dando conta. Esse aqui tá com prioridade nove. Esse aqui também. Só que esse aqui é mais perto, né? Por isso que eles entregam aqui primeiro. Mesmo manter cheio. Então vamos dar mais alguns caminhõezinhos pra cá. É caminhão o problema ou é a escavadeira? É caminhão. As escavadeiras estão paradas, ó. Tá faltando caminhão mesmo pra entregar. Certo? Pra fazer os caminhões melhores, como eu falei, eu preciso de vidro, tá? E eu acho que eu ainda não fiz a pesquisa do vidro. Vamos ver onde é que tá o vidro aqui na pesquisa. É, tá um pouco longe ainda a fabricação de vidro. Eu preciso do laboratório de pesquisa 3. Eu preciso iniciar a pesquisa 3. Passar pela produção de sal. E depois da produção de sal eu começo a fabricar vidro. Então não faz muito sentido, né? Essa árvore de pesquisa aqui já começa já a não fazer muito sentido. A não ser que eu faça trocas, né? Acho que eu consigo fazer talvez algumas trocas que me garantam o vidro antes de eu conseguir fazer o meu próprio vidro. Porque, tá vendo aqui, ó? Os grandes veículos são liberados aqui, ó. Antes da pesquisa 3. E aí, depois da pesquisa 3, lá na frente que tá a fabricação de vidro. Então eu fiquei agora meio em dúvida aí dessa árvore de pesquisa. Porque, não sei, talvez a gente consiga liberar aí, né? Deixa eu trazer esse cara de volta pra casa e liberar essa plataforma de petróleo aqui pra X4. Pimba! Ó, 72 pessoas, ó. Isso mesmo, ó. 72 pessoas. 1,6 unit por mês. E vários barrils. Agora acho que vai melhorar aí a minha produção de combustível. Vai melhorar bastante. Eu acabei de dobrar o meu rate de produção de óleo, né? Eu era um navio e era 2X. Agora são dois navios e 4X, ó. Então acho que vai melhorar bastante. Eu posso até aprimorar ela mais uma vez. Mas agora lascou, né, mano? É 400 peças de construção 3. Ave Maria. E eu acho que talvez o meu lençol freótico aqui tá regando, viu? Ó, ele já tá com 3 mil unidades de água só. Já, já. Eu vou ter que tomar cuidado com essa parte aqui. Eu tava pensando em fazer sabe o quê? Em fazer talvez uma grande área de colher água da chuva, né? De captar água da chuva. Tava pensando em utilizar essa área aqui, ó. Mas como utiliza muita peça de construção 1. E eu por enquanto tô utilizando a maioria pra fazer as construções atuais. Talvez eu faça essa parte de captação de água da chuva. Porque ela é lenta, né? Ela só capta 3,6 se eu não me engano por mês. Né? Mas se eu colocar umas 10 são 36, né? Então já começa, já vale a pena. 36 de água o tempo inteiro de graça. Acho que já vale a pena já. Mas beleza. Vamos lá. Aqui tá construído. Faltou construir essa área aqui. Entrega rápida. Voltando aqui agora. É... Por que que eu falei que eu queria colocar espelhado aqui? Ó, já tá com... Já começou a produzir, ó. Já tem gás já sendo produzido. Tá dividindo aqui um pra cada, ok? O que que eu vou fazer aqui? Deixa eu ver. Ele tá entrando material aqui, né? Pode desligar a importação e exportação. Pode desligar os dois. Desliga os dois, aí beleza. Por quê? Porque o composto, eu posso utilizar ele combinado com esse misturador industrial. Aqui, ó. Com água, eu consigo produzir já o fertilizante orgânico. 12 de água e 36 de composto, eu produzo o fertilizante orgânico. Cada um desses caras aqui, ele tá me produzindo um de composto. Na verdade, 0,7, né? 0,7 por mim. Caramba, que conta maluca essa, mano? Mas eu acho que também não gasta tanto fertilizante assim. Pode ser que seja isso, né? Então eu vou colocar... Como não tem jeito, só produz 0,7 ali de composto. Então eu vou colocar um misturador industrial desse aqui, mais ou menos, ó. Talvez aqui... Ainda sobra mais uma coisinha ali, né? Além de... A água entra do outro lado. Então eu vou virar ele pra cá. Virar a água pra cá. Vou colocar ele... Aqui, mais ou menos... Colocar ele mais na reta aqui das saídas, né? Aqui assim, ó. Colocar ele aqui. Certo? E aí ele tem a entradinha ali atrás, ó. O composto nele, ó. Então já vamos puxar direto esse composto, ó. E o gás deixa a saída por baixo. Vamos ver isso aqui, como é que vai funcionar. Ó, composto, esteira, a granel. Desconecta, sobe 3 de altura. E aí ele vai fazer esse caminho aqui, ó. Vai vir até aqui. Esse misturador industrial, ele tem várias receitas, tá? Mas por enquanto a gente vai se ater aqui a gastar esse composto. Aí, beleza. Foi até lá. Agora eu aperto o R de novo e começo a puxar as saídas, ó. Uma saída pra cá. Uma saída pra... Opa, não era isso que eu queria, não. Não é pra dar essa puxada toda, não. Tem que fazer aquela curvinha ali que fez ali, ó. Aí, ó. Aí, assim é mais legal. Hum, acho que... Não, não tampei, não. Pensei que eu tinha tampado ali, mas não tampei. Vamos pagar pra ver. Certinho, aí já vai começar. Uh, faltou aqui, ó. Finalzinho aqui, encaixa aqui embaixo. Certo? Aqui só entra composto mesmo e material... É... Sólido, né? Aqui, então, não tem jeito. Aí, beleza. Ó, o composto já saindo, ó. Aí, garoto. Agora sim. Agora eu tô vendo. Agora a coisa vai acontecer. E aí eu tenho ali ainda a minha saída de gás. Faltou água, né? Deixa eu marcar aqui a receita que eu quero. Que é o fertilizante orgânico. Certo? E faltou uma entrada de água. Que eu vou usar esse duto aqui, ó. Que ele já tá no esquema. 3 de altura. Ele vai puxar daqui. Até aqui. E eu encaixo já ele aqui, ó. Pimba. Ah, é gostoso demais. Depois que você aprende, é muito bom. Certo? E aí todo mundo consegue passar aqui por baixo. Então aqui agora eu tenho uma produção de fertilizante orgânico. Né? Depois tem o fertilizante normal, né? Mas o fertilizante orgânico já começa a sair já daqui. Já só preciso agora puxar o duto. Né? Que vai levar esse fertilizante orgânico. Que ele entra aqui, ó. Ele entra aqui. E ele entra aqui, ó. Ele entra junto com a água. Ele entra. Então vamos puxar ele saindo daqui com 3 de altura, né? Desconecta. Ele vai daqui. O pior é que eu já tô passando. Ele vai ter que passar um cano do lado do outro, né? Será que dá certo? Eita, pomba. Ele foi por cima ali, ó. Ele vai na quarta altura. Eu não sabia disso, não. Beleza. Ok. Aceito a quarta altura. Daqui. E aí ele vai encaixar aqui, ó. Assim. E agora aqui é a mesma coisa. Será que eu consigo puxar daqui? Daqui. Consigo. Boa. Olha lá, ó. Quarta altura. Aí sim. Até aqui. E daqui. Ele encaixa ali. Encaixou? Encaixou. Começando a virar espaguete, hein? Apagar tudo aqui. Vocês viram que eu tô ricão, né? Entrega rápida. Ah, faltou a saída. Saídinha daqui pra cá. Entrega rápida. Show. Beleza. Agora eu tenho uma produção de fertilizante. Que já tá abastecendo duas fazendas, pelo menos, por enquanto. Vamos ver como é que vai ser esse rate de consumo, né? Dá pra ver quanto é que ela consome de fertilizante? Aqui é a fertilidade do solo. Ele tá mostrando aqui que ele consome, acho que é 40 por mês, é isso? Fertilização máxima 100%. Um fertilizante? Tá me dando 1%. Nada? Não tá me dando nada? Ah, ele tá mostrando quanto que aumenta por cada unidade. No momento aqui tá mostrando zero. Vamos ver na hora que começar a entrar o fertilizante o que acontece, né? Já começou a fabricação? Ainda não. Bom, ok. Primeira fase aqui concluída. Só falta agora eu começar a tirar esse gás. E pra onde é que vai esse gás, Marcelo? Então, esse gás, ele vai pra unidade de craqueamento, é isso? É isso mesmo, ó. Esse gás, ele vai pra unidade de craqueamento. Ele recebe 36 de gás, aí eu misturo com o oxigênio. Então, vamos pegar aqui a unidade de craqueamento. Ó as entradas ali, ó. É muito importante prestar atenção nas entradas, ó. Se eu colocar ele virado pra cá, eu consigo pôr a unidade de oxigênio, talvez, ali. Vamos ver, ó. Vou colocar ele, tipo, aqui, ó. Nessa posição, certo? Aí eu vou puxar aqui o duto, através de dutos, né? Que puxa. Mas aqui, quanto é cada um? Ah, aqui dá pra ser duto normal. Ficar gastando. Mas eu também não tenho peça de construção 1, né? Então, vamos do duto 2, que eu tô fabricando mais a peça de construção 2, ó. Esse encaixa aqui e esse encaixa aqui. Certo? Aí eu vou precisar de quem? Vou precisar do oxigênio. E ele consome exatamente o que a unidade lá de oxigênio, o separador de ar, fabrica, né? Que é 36, ó. E ainda sobra o nitrogênio. Já, já a gente vai começar a utilizar esse nitrogênio, hein? Pra produzir o fertilizante... Putz, pior que não dá pra pôr aqui, que senão vai tampar a minha saída ali, ó. E aqui dá? Aqui dá, ó. Ok? Aí eu ponho uma chaminé aqui, ó. Assim, certo? Vamos pagar pra ver. Essa aqui não deu pra pagar porque... Porque ela vai peça de construção 1. Tá. Mas eu acho que eu comecei a pegar madeira de volta. É, agora eu voltei a pegar madeira igual gente grande. Deixa eu só ver aqui, ó. Caminhão não pode chegar ao destino 8 vezes. Onde vocês estão tentando ir? Eu acho que esse caminhão travou o caminho aqui, ó. Tem alguma coisa travando o caminho. Tá vendo? Tá todo mundo parado. Não, não é todo mundo, não. Vamos ver. Hum, acho que eles realmente não estão conseguindo sair daqui, hein? Ó, saiu. Ah, liberou todo mundo. Beleza. É essa escavadeira aqui, ó. Que tá zoando o esquema. Eu vou tirar ela daqui, ó. Para de escavar aqui, ó. Pode parar. Ô, Marcelo. Você não consegue nem tirar o negócio. Aí, ó. Para de escavar essa área aqui. Aí, pronto. Ela vai ficar atrapalhando ali o caminho toda hora. Tá vendo? Os caminhões não estavam nem conseguindo abastecer as escavadeiras porque eles não estavam conseguindo passar. Tinha uma bloqueando o caminho aqui. Essa parte do pet fighting dos caminhões é meio estranha, viu? Tem vez que trava do nada. Olha lá. O combustível chegando aqui, ó. Aí, boa. Beleza. Navio cargueiro pouco combustível. Beleza. Ok. Fazenda. Colheitadeira não pode chegar ao destino. Aí, as duas se travaram aqui, ó. Vou ter que cancelar essas árvores aqui, ó. Elas estão tentando pegar essas árvores aqui, ó. Ô, louco. Essa aqui puxou de longe agora, hein? Aí, ó. Aí, pronto. Vai dar um rolê. Vai, filho. Tava travada aqui. Essas árvores aqui eu não tô conseguindo puxar. Navio cargueiro. Tá. É só a entrega do combustível mesmo agora. Ó. Esse aqui. Eu vou subir as prioridades dos cargueiros aqui pra entrega de combustível aqui. Sempre vou colocar um. O outro não precisa que ele é automático, né? Esse aqui é automático. Esse aqui não precisa. Mas, realmente, deu uma engabelada aí no meu combustível nesse episódio, no finalzinho. Vamos lá. Vamos focar aqui pra finalizar. O que falta aqui? É. Entrega rápida. Pode despausar aqui. Beleza. Ó, já começou a produção, só que vai travar por causa do nitrogênio. O nitrogênio não tem pra onde sair. Tem alguma coisa que eu possa desconstruir pra fazer isso aqui rapidinho? Ó, eu posso desconstruir esses caras tudo aqui, ó. Certo? E aí eu pego essas peças de construção aqui. 104. E construo isso aqui rapidão. Entrega rápida. Pra não parar a produção aqui. Por quê? Porque aqui eu já comecei a produzir o meu próprio combustível agora. Olha lá. Combustível e CO2. Puts, pior que tem uma saída de CO2. E eu não prestei atenção. Eu devia ter colocado a chaminé grande pros dois. Ele produz 36 e esse aqui produz 36 também. Uma chaminé grande daria conta. Mas agora já foi. Como é que estão as saídas aqui? Ó, o CO2 sai pra cá. Então vamos pôr uma chaminé pra ele também. Aqui. Lembrando que isso aqui tudo é porque, né? Eu tô aprendendo a lidar com essas construções no jogo, né? Pra numa próxima série a gente já saber quais são as receitas. Saber onde são as entradas, as saídas da fábrica. Por enquanto aqui é tudo aprendizado, tá? Tudo aprendizado. Primeira série é sempre assim. Pra quem é mais novo aí no canal, né? Ó, eu vou colocar aqui, ó. E vou construir uma entrega rápida aqui. E vou liberar isso aqui pra exportação e importação. Vou deixar desligado, tá? E aí ele já vai começar a pôr esse combustível aqui dentro. Então eu já tenho mais uma fonte de combustível aqui. Pelo menos básica aqui, né? Pelo menos o basicão. Só pra... Só pra gente ver como é que funciona a receita, né? Vai que mais pra frente a gente sobrevive aí só de trigo. Só de biodiesel, né? Mas tá aí, ó. Temos aí uma produção de combustível através do trigo, né? Uma saídinha ali de fertilizante. Agora eu não sei como é que vai ficar esse fertilizante, hein? Porque... Putz, vai muita coisa, mano. Pra produzir o fertilizante. 36. Esse cara aqui produz muito pouco. Tem uma coisa... Será que tá certo essa receita? Não é possível, mano. Bom, ok. Mas beleza. Tá aí. Temos nossa plantação de milho, né? Mais pra frente vamos mexer aí com as receitas do milho. Mas nessa aqui, pelo menos, já conseguimos ver como é que funciona aí a produção de combustível através do trigo. Finalizar esse episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Continuando a mexer com essas receitas de fazenda, né? São várias que liberam de uma vez. A gente se vê lá. Valeu. Falou. Putz, galera. Eu ia finalizar, mas eu tive que voltar. Eu tive que voltar. Eu vi agora aqui o que eu aprontei aqui. Eu coloquei a entrada do fertilizante no tanque que tem água. Olha aí que beleza que eu aprontei. Ainda bem que não encaixa, né? Que não entra. Isso aqui, ó. É pra entrar aqui, ó. Olha a cagada que eu fiz. Ainda bem que eu vi agora que no finalzinho aqui eu já ia parar. Dá pra encaixar por aqui? 3 de altura ali. Não faz ali a quarta voltinha? Não faz, né? Então vai encaixar aqui mesmo. Não. Não, não é isso. Vai encaixar. Aí. Encaixa aqui. E encaixa. Meu Deus do céu. Como é que eu consegui fazer isso? Encaixa daqui pra cá. Aí. Boa. E aí isso aqui sai. Certo? E entrega rápido aqui. Ainda bem que eu vi a tempo. Porque eu ia ficar esperando essa porcaria desse fertilizante entrar. Deixa eu ver aqui o outro lado aqui. Aí. Boa. Aí entrega rápida. E isso aqui não existe. Tira daqui. Beleza. Certo. Bom. Mas também não tinha nada de fertilizante parado dentro desse tubo, né? Vazio. Vazio. Aqui também tem nada. E aqui. Ah. Fertilizante. Aqui. Visão geral. Fertilizantes. Um fertilizante. 1%. Então tá me dando 8% de fertilidade. É isso? Acho que é isso, né? Fertilização máxima. 100%. Tá. Ok. Vamos deixar rolar pra ver, né? Vamos ver nos próximos episódios aí como é que isso aqui se comporta. Finalizar por aqui. Agora sim. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. Fertilizante. Tchau. Legendas por TIAGO ANDERSON